O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Os casos aconteceram nos estados de Belo Horizonte, Minas Gerais, São Paulo e Goiás, isso até agora. E para falar melhor sobre o assunto, nós vamos conversar com o veterinário Breno Tabosa. Bom dia, Breno. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Estrada. Então, doutor, quais os cuidados que os tutores devem ter na hora de comprar um petisco? Quais são os elementos que eles devem prestar atenção no rótulo? Veja, a intoxicação alimentar tem como um comportamento patológico acudo. Então, os riscos de levar a uma intoxicação alimentar, não só propriamente dito com as intoxicações ou com algum item que esteja dentro desse petisco que possa vir a apresentar uma sensibilidade gastroentérica desse seu pet. Claro, ao escolher um petisco, é importante também estar diante de marcas de referências e que sejam aprovados pela vigilância e pelos órgãos de competência. Mas, seu animal, ele pode sim vir a ter quadros de intoxicações, mesmo você comprando um petisco de boa qualidade. E isso pode levar a um problema muito comum, que são os vômitos, os diarreias, a cialorré, que é o aumento da saliva. Isso pode, sim, acarretar em problemas mais sérios, como alguns quadros de convulsões e animais poderá também ter, como esse exemplo que você citou, vir a quadros de óbitos e até questões de internação. Então, é importante saber se seu animal, ele tem essa facilidade de aceitar outros ingredientes que fazem parte do cardápio dele, para que ele não venha a apresentar nenhum quadro de intoxicação ou de intolerância àquele petisco que você está oferecendo a ele. Fazendo parte do seu cardápio, fica mais fácil você identificar se houve alguma coisa com o produto, sempre olhar data de validade. E, Breno, no caso de sintomas como esses que o senhor citou, qual a primeira atitude que o tutor deve tomar? É muito comum também a gente fazer as automedicações, as pessoas querendo fazer uso de algumas receitas que até se vê muito no Google, as pessoas fazem essas pesquisas. Uma delas, a principal, é induzir esses animais ao vômito e não é indicado. Outra muito comum é o leite, fazer com que esse animal ingira leite. A ingestão do ovo, da clara do ovo, também não é indicada. Então, todos esses atos a gente faz porque o desespero é grande. Mas a orientação que a gente dá para quadros clínicos por intoxicação é levar ele para uma emergência. Levando ele para uma emergência, lá é feita a ingestão de medicações, uma lavagem gástrica, um carvão ativado. Esse carvão ativado é interessante vocês terem em casa. É um carvãozinho que vai estar em casa, você vai dissolver um copinho com água de 200 ml e vai fazer com que esse animal faça a ingestão. Até você levar o seu pet para uma emergência. Mas o indicado é saber o que foi que ele ingeriu durante esse período mais recente. E levar ele para uma emergência para que o médico veterinário possa se atuar de forma emergencial. Muito obrigada pela sua entrevista, doutor. Eu que agradeço. Um abraço a todos vocês. Você conferiu no Muíra do Dia de Hoje uma entrevista com o veterinário Breno Tabosa, que falou sobre o que fazer no caso de uma intoxicação alimentar do pet e quais os cuidados que devemos tomar na hora de comprar um petisco ou uma alimentação para os cachorrinhos. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.